Eu tenho uma pergunta em relação a isso tudo, Renato. Hoje, o tráfico, por exemplo, a maconha. A China, por exemplo, parou de plantar soja e está plantando maconha. Porque maconha ajuda bastante o solo, vende bastante, dá para fazer bastante coisa com maconha e afins. Aqui no Brasil, se a gente parasse de produzir soja e começasse a produzir maconha nas áreas que são produzidas sojas, o Brasil seria o maior exportador de maconha do mundo. E ia ganhar bastante dinheiro, porque o solo brasileiro, quase todo, é quase que perfeito para o melhor tipo de maconha que tem. E aí eu fico numa dúvida. Não, mas tudo bem, mas eu fico numa dúvida. Só tu pensar, o Brasil é o maior exportador de soja. Se o Brasil começasse... O mesmo solo para soja é o solo adequado para maconha. Então a maconha brasileira ia ser muito boa. A minha pergunta é, por que os fazendeiros, hoje no Brasil, não vendem maconha? Lobby, né? Lobby. Então, mas que lobby? Porque a maconha não é permitida ainda. Então tem um lobby. Tem um lobby de condicionamento. Os traficantes de droga, que têm influência sobre os partidos de esquerda, que têm influência sobre a política, não querem liberalizar porque é o fim da porra do cartel deles. Isso. Qual é o maior beneficiário da proibição de bebida alcoólica? Al Capone, né? Isso que são os caras que... Al Capone se fudeu, né? Ou não? Quem vai perder dinheiro acabando... Ele vai se fuder. Exatamente. Essa terceira lei da demanda. Ou não? Então, show de bola. Por que o cartório não acaba? Porque a máfia dos caras que têm dano de cartório faz um movimento que se chama Problema de Olson. Tem um pequeno grupo de pessoas que têm uma motivação alta de investir muito dinheiro e as outras pessoas que são beneficiárias. É muito pequeno. Ele não tem motivação de ir na rua, de ir atrás, de fazer lobby, né? Concordo, eu entendo. Problema de Olson na economia, isso. Isso, isso, isso. Tem um pequeno grupo de pessoas que tem um retorno muito alto fazendo uma lei muito ruim pra muitas pessoas, mas como o malefício é diluído, essas pessoas não se organizam, não vão atrás, né? Isso, concordo, plenamente. Mas aí a minha pergunta fica. Por que esse grupo pequeno ele não tá, então, legalizando a maconha pra ele mesmo vender? Porque se legalizar, qualquer um vai poder vender. Só são eles porque eles são os mais violentos. Mas é que tá. O tráfico de drogas só é o dono da porra porque eles têm acesso à violência política. Então, mas é que tá. Se qualquer um puder vender, eles perdem o controle. Então, mas a violência política ela também se estabiliza por cartéis monopolistas legalizados. Você pode pegar, por exemplo, a indústria farmacêutica. Se fosse o caso, o remédio seria proibido e o traficante só venderia remédio. Show? Quanto é que você acha que é o ROI, o retorno líquido de uma empresa dessa farmacêutica, mesmo com vacina a porra toda? Qual é a contabilidade da AstraZeneca? Nunca chegou a 20% no ano. Então, mas qual... Droga, meu irmão. É 20% por semana, não é isso? Eu vou te dar um exemplo. Qualquer farmacêutica. Tem uma farmacêutica que tem um retorno acima de 20% ao ano. Eu vou te dar um exemplo. Renato, Renato. Sobre quanto de capital? Como? Todo capital? Sobre o balanço que tá lá, público. Porque, inclusive, a pergunta é... Não, não, não. Você não entendeu. Reflete comigo. Sobre quantas de capital? Sobre qual é o valor de capital que o traficante consegue ter ali? É limitado. Ele tem um problema de alocação. Você concorda que o Estado tem um toque de merda? Qualquer coisa que ele toca, vira merda e destrói, não é isso? Ele quer a presença estatal ou não na porra dele que ele controla? Não. Ele quer não pagar imposto a ninguém. Mas quem você acha que é mais poderoso? O mercado de soja ou os traficantes do Brasil? Os traficantes são muito mais poderosos. Muito mais. Você acha que o mercado de soja é mais fraco do que os traficantes? Com certeza. Tem menos votos no Congresso a porra toda. Mata menos. Tem menos possibilidade de matar gente e tudo. Menos dinheiro. A economia negra e cinza no Brasil é maior do que a economia formal, com certeza. Muito maior. Assim, vamos lá. Os traficantes não são a economia negra. Na verdade, a economia negra e informal cinza do Brasil é majoritariamente de pessoas que estão fazendo o dia de março. Quem é que aluga a arma, Daniel? Você aluga a arma para execução? É na boca que aluga a arma, não é isso? Sim. Isso. Mas o resto. A boca não é do tráfico? Se o cara que aluga a arma é na boca, ele controla os outros crimes também, não é isso? Você já assistiu o Senhor das Armas? Já assistiu o Senhor das Armas, Mabouro? Se o tráfico de armas... O cara, ele tenta trabalhar na porra legal. Você lembra que ele é um cara que bota pra fuder. Ele é o melhor traficante de arma do mundo. Conhece todo mundo, tem os esquemas. Aí a mulher dele diz que vai voltar a dar a buceta a ele e tal, que vai perdoar ele a porra toda se ele for pra legalidade. Você lembra disso ou não? Joga até arma de brinquedo do guri fora e tal. Ele vai mexer com importação, exportação. Ele é brother dos ditadores a porra toda. Ele tem canal pra comprar diamante de sangue, a porra coisa que ninguém tem. Ele trabalha pra caralho e ganha 2, 3% ao ano. Ele diz assim, eu ganhava 2, 3% era ao dia. Eu nem levantava, eu nem atendia o telefone se não fosse menos de 100%, não é isso ou não? O quê? Mas sobre quanto? Renato, você não conseguiu elencar ainda o problema central. Você lembra dessa cena, Mauro, não? Sabe qual é o valor? Renato, você sabe qual é o valor geral que corre hoje no mercado de soja? É bilhão. Mas é assim, são um monte de bilhões, um monte de bilhões. O mercado de soja não é hoje o mercado individual. Sim, vou falar. Sim, ó, pra começar, o mercado de soja tem uma cara aliada a questão novamente de ouro. Tem muito mais atores e ninguém controla, ninguém controla o mercado de soja. Não é bung, tem algumas pessoas que controlam algumas etapas, mas ele é muito diluído. Tem muitas pessoas que tem fazenda, tem muitas pessoas que tem maquinário, tem muitas pessoas que fazem processamento de soja, tem muitas indústrias. Ele não é oligopsônio, não é... Ele é... Todas as partes. Ele tem alguns pedacinhos que são concentrados. Mas mesmo essas empresas concentradas são de pessoas que acreditam em lei, são de otários positivistas, são de pessoas de faria limers. As etapas que se controlam a produção, o cara que vende a semente, o cara que faz o processamento da porra, a bung, a Monsanto, não sei o quê, são dirigidas por positivistas, não são caras bichos soltos. Vamos lá. O mercado de soja, para usar uma forma geral aqui, eu estou, por exemplo, pesquisando aqui agora para encontrar alguns números de concentração. Já tinha ouvido do Caio Prado Jr., em 90, que o mercado de soja era o mercado mais concentrado do Brasil. Hoje eu vou descobrir qual a concentração. Não sei se eu descubro aqui na live, mas deixo o número aqui embaixo e aí a gente vai ver a realidade disso. todos os mercados que são considerados grandes manufaturas, eles têm necessariamente uma grande concentração fundiária. Ah, você está falando de manufatura, eu estou falando de produção do soja, o cara plantar a porra. Existem milhares de fazendas de soja, não é isso? Sim. Não entendo o que eu estou dizendo. Tem algumas etapas. Mas as fazendas de soja, a maior parte da produção está na mão de pequenas também. Pronto. Isso, a mesma coisa de cacau. Por quê? Tem oito empresas de cacau no mundo que compram 90% do cacau no mundo. A produção de cacau é descentralizada, tem, porra, mas que essa etapa não é necessária. O cara também pode secar a porra e jogar o chocolate dele. Vamos a pareto. Eu duvido, eu duvido, juro para você, duvido que não seja uma distribuição de pareto dentro das fazendas de soja no Brasil. Se não for uma distribuição de pareto, isso vai realmente me surpreender. Voltando, beleza. Eu duvido que não seja uma distribuição de pareto. Você concorda que o cara que controla tem mais poder político, não é isso? Você concorda que esse cara Sim, mas a pergunta é, por que esse cara, ele hoje, porque o que o Mauro está tentando delencar, de consideração? Você pode considerar as coisas na medida dos lucros financeiros concretos estabelecidos, mas existe necessariamente um lucro sob um valor muitíssimo maior quando você abre para o mercado branco. A característica geral do mercado branco é ter uma estrutura de capital mais envolvida, porque ela passou por um processo de valda-maltinas muito mais elaborado do que estruturas menores. E o que a gente está tentando delencar é que existem um conjunto de motivações que impedem a pessoa que hoje usa o mercado de soja e a sua taxa geral de lucro é menor e ele poderia estabelecer uma taxa geral de lucro maior sobre a maconha ao utilizar uma estrutura de mais capital. Por que ele não está fazendo essa transmutação? Não é por falta de poder real, porque esses caras têm muito dinheiro e eles têm um dinheiro de hobby. Por quê? Eu vou voltar. Quem tem mais investimento sobre a produção? As pessoas que têm fazenda, maquinária porra toda ou a meia dúzia de empresas que processam a soja? A meia dúzia de empresas? Não. Mais do que toda a terra que planta soja no Brasil? Quem é que botou mais dinheiro na porra? Quem é que está mais comprometido com a porra? As empresas têm mais poder porque elas são mais concentradas e o outro é mais difuso. As empresas têm mais poder de lobby a porra toda mas investiram muito menos dinheiro. Você acha que uma empresa dessa tem mais em maquinário do que milhões de hectares de terra? Uma terra... Eu já fui em muitas fazendas de soja eu trabalhei muitos anos em barreiras. O retorno disso é irrelevante é menos que gado, porra. Gado o cara tira 8% ou 10% ao ano uma porra dessa é muito menos. Para uma terra ser terra de soja são uma década de investimento você chega no mato aí você corta a porra aí você vai plantar não sei o que é uma química do caralho é o risco do caralho esse tipo de coisa não dá um retorno alto. O cara que está investindo numa porra dessa puta que pariu é um cara tipo assim a maioria dessas pessoas são pessoas que buscam bem de raiz que buscam segurança não buscam lucratividade são pessoas que entendem pra caralho que querem ser remunerados pelo trabalho deles e não pelo capital principalmente. Mas voltando as grandes indústrias teriam interesse dos clientes deles plantar maconha e deixar de ser cliente deles? A resposta é essa problema de ouço mais uma vez a maioria das pessoas que tomou no cu não permitindo a liberação da maconha eles não são organizados porque tem uma porrada de fazenda a terra pra caralho e os maiores beneficiários da porra da proibição do cara dar um uso alternativo é quem processa a porra da soja porque você tá contando que o cara que processa a soja vai ser o que vai processar a maconha isso não é verdade se o cara for fazer tecido já vai ser outra indústria se o cara for fazer medicamento já vai ser outra indústria os caras que processam soja não são necessariamente os mesmos caras que vão processar a maconha a indústria da soja não tem interesse de liberar a maconha os industriais não tô falando fazendeiro não entendeu o que eu tô dizendo que são os caras que representam a porra no lobby não é isso ou não? assim o que eu tô fazendo é uma falácia econômica não é falácia não me odeio não me odeio por dizer isso mas eu tô fazendo uma falácia econômica por quê? Maniclum Estate dentro da estrutura de produção a forma geral pelo qual será reconhecido o próximo processo de produção é baseado na taxa média de juros se a taxa média de juros em cima das máquinas necessárias para estabelecer o processo de produção na maconha forem em média mais lucrativos no fundo geral há a mudança e um intercâmbio até que haja a polarização da diminuição da dada de lucro o governo segue a lógica financeira ou a lógica estratégica? ou é arbitrário? é porque você disse que era irracional você disse que era irracional o cara que tem indústria não planta porra nenhuma o cara que tem indústria não planta porra nenhuma ele tem indústria se o cara começar a plantar outra coisa ele não vai deixar de lucrar ele perde o cara que processa soja vai perder dinheiro se o cliente dele começar a plantar outra porra qualquer esses caras que representam o setor vão ser sempre contra porra você acha que um cara que não processa maconha vai ser contra ou a favor do cara que vende soja ele poder dar uma alternativa à terra vai ser contra porra eu acho que ele está a favor do lucro dele o lucro dele é proibir o lucro dele é proibir que o cliente dele possa ter concorrência não é isso ou não? eu não entendo nada disso eu não sei nem se é possível a gente está discutindo aqui a partir das premissas que vocês colocaram você acorda comigo Marlboro? eu não sou como é que chama? agrônomo eu não entendo de porra nenhuma o que vocês estão falando a gente está discutindo através das premissas não é isso ou não? hipoteticamente se o cara pudesse plantar uma porra alternativa que tivesse mais lucro a gente sabe que pode ter mais lucro hoje em dia qualquer agricultor poderia ter mais lucro a questão é que tem mais risco e o governo também poderia lucrar mais a questão é que o governo não age em prol da sociedade nem da arrecadação do governo cada político age em torno do benefício pessoal dele no direito inclusive se ensina hoje na faculdade de terceiro mundo não mas a faculdade de primeiro mundo em ciência política se ensina como é que chama? public choice theory que é a teoria política de verdade você não considerando que o estado otimiza porra nenhuma e sim considerando que os políticos que otimizam a porra não é isso ou não? mas do ponto de vista do agente a pergunta fica por que os agentes não estão porque assim eu entendo que você coloca que a média o indivíduo pode acreditar que ele tem maiores margens de lucro mas a pergunta que fica é dado a alta lucratividade dos processos paralelos por que todo o capital não irá se deslocar para lá? aí você vai dizer que é risco aí o que eu vou lhe responder é a forma concreta que isso vai acontecer ela precisa ser necessariamente associada a uma série de outras formas do poder real toda vez que a gente recorre à categoria poder real a gente está a gente está camuflando um processo econômico concreto que está acontecendo na cabeça do cara e o que a gente está querendo colocar isso é verdade ao mesmo tempo o que você falou é verdade e o que eu estou falando é verdade a questão é você considerar a norma ou o realismo jurídico é a mesma coisa você discutir se a causa ou a consequência é isso isso é tudo que você falou vai modificar o risco não é isso? a modificação de padrões reais a modificação de leis a modificação de opinião de pessoas a modificação de enforcement tudo isso vai levar a modificação do risco do cara fazer lobby plantar outra porra na fazenda dele não é isso ou não? isso tudo que a gente está te falando é a mesma coisa só que indiferente como é que chama? ou no prescritivo ou no normativo não é isso? você está levando sempre para a porra moral não é isso? e agora como você vai te acordar de mim? eu estou mais ligado ao nosso empírico eu estou no empírico também eu estou no empírico também porque toda vez que a gente achar uma dessas soluções a gente precisa mudar um conjunto de comportamentos gerais concretos e imediatos porque o que eu estou tentando fazer com a live toda? eu estou tentando tirar alguns imperativos diretos e eu estou com dificuldade em fazer isso sobre de que forma essas considerações que a gente passou duas, três horas colocando aqui devem modificar o comportamento do sujeito e o maior problema eu estou encontrando é porque toda vez que a gente chega em um impasse em que os dois lados reconhecem não, existe isso existe aquilo a gente não está conseguindo e eu entendo que a gente já conseguiu pelo menos listar uma série de ações individuais que tem a ser tomadas mas a gente não conseguiu refletir num nível de um de um conjunto de consequências de um modus operandi por exemplo do mesmo jeito que você consegue refletir e chegar numa série de conclusões gerais sobre onde investir o seu dinheiro baseado no fato que você sabe quanto que é a taxa de juros nós não estamos conseguindo chegar aqui ou qual o efeito que a taxa de juros tem na estrutura econômica se ela aumenta ou se ela diminui a gente não está conseguindo chegar aqui nas consequências das nossas reflexões sobre as ações é por isso que eu estou tentando jogar por sobre a situação hipotética você está dizendo não invista no legacy que você está financiando o bandido e eu digo não financiar no legacy porque é juros negativos se você está perdendo dinheiro de qualquer maneira você está dizendo a mesma coisa mas ou através de uma premissa moral ou através de uma premissa pragmática não é isso ou não? no meu caso eu não estou indo a premissa moral eu estou pensando em um em motivações mesmo ação humana isso, isso, isso nesse ponto de qual tipo qual seria o mais racional você fazer entende? é porque assim o que o mais racional para o coletivo não é necessariamente o mais racional para os indivíduos a questão inclusive do equilíbrio de nex é todo mundo ser escroto não é isso? o equilíbrio de nex é todo mundo ser escroto e todo mundo se fuder não é isso ou não? em conversação a resposta do teoria dos jogos a resposta é a primeira vez você pode fazer isso depois disso não pode mais se o jogo for reiterado porque se o jogo é o que eu falei o problema do último round o problema do último se não for reiterado você não tem como retaliar então vale a pena você sacanear o cara porque ele vai sacanear você então você não tem como não é isso ou não? mas você nunca sabe qual é o último round a questão a solução é criar rounds reiterados criar maneiras de retaliação e aumentar o grau de comunicação e de garantias se eu for para uma cadeia e eu tiver uma garantia eu sei onde mora a sua mãe eu sei onde mora a sua irmã você tem dinheiro em minha mão não é isso ou não? aí a conversa muda não é isso? eu sou casado com a sua filha aí o cara vai dizer porra, não é isso ou não? não é isso ou não? não é isso ou não?